Eu tô aqui lhe observado, tem um pau, tem um pau mesmo, sabe? Eu canto mais, eu olho pro senhor, mas dá vontade de olhar mais. Eu tô, eu acho que eu tô ficando apaixonada pelo senhor. Eu acho que eu tô é apaixonada pelo senhor. Vou pra casa pensando no senhor, volto pra casa pensando no senhor. Chego em casa pensando no senhor, vou dormir pensando no senhor. E eu vou dormir, sonho com o senhor. Eu acho que eu estou apaixonada pelo senhor. O que é que o senhor acha? O que é que o senhor acha? Fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Eu tô ficando maluca. A gente vai combinar aí uma horinha aí, pra gente comer uma picanha junto. O que é que você acha? O que é que você acha 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 que